Ato público provoca congestionamentos no centro e zona norte da capital. Manifestantes querem mais prazo para cumprir reivindicações de posse de terrenos e prédios ocupados em Porto Alegre. Hoje é o dia da inclusão e data nacional do voluntariado. Escola da capital recebe prêmio de desenvolvimento sustentável e responsabilidade social. ...2014, que começa neste final de semana. Solenidade inaugura novo acesso ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. A Procuradoria Geral do município de Porto Alegre contabiliza pelo menos 25 pedidos de reintegração de posse tramitando na Justiça. São recursos que envolvem ocupações em áreas de várias extensões em terrenos da Prefeitura. Hoje, um grupo de integrantes do movimento de ocupações foi ao Tribunal de Justiça reivindicar a prorrogação do prazo das reintegrações e a criação de uma vara especializada para julgar os processos. Depois de bloquear o trânsito em frente ao Tribunal de Justiça, um grupo de manifestantes, acompanhado do advogado, foi recebido por desembargadores. Na reunião, foi pedida a criação de uma vara especializada em casos relacionados com ocupações diárias. Nessas varas já pode ter o Ministério Público do Direito Urbanístico, ou seja, de constituição do próprio, da curadoria de direito urbanístico, ou seja, um Ministério Público especializado. Um juiz que conheça bem a matéria e um juiz que seja especializado nessa área. Advogados que transitem nessa área. Tudo vai ficar mais fácil. O Tribunal de Justiça prometeu analisar a proposta com urgência, mas não estabeleceu um prazo para que o pedido seja respondido. Nós vamos olhar o pedido. Aqui nós temos uma corrigedoria, nós temos também a administração do tribunal, temos poderes dentro do tribunal. Nós temos o órgão especial aqui, aqui ao lado, aqui se reúne o órgão especial, vocês devem estar acostumados. Todas as questões de competência passam por comissões especializadas pela administração e pelo órgão especial do tribunal de justiça. Além da criação de uma vara especializada, o grupo pediu a prorrogação das integrações de posse das áreas ocupadas por até 90 dias. O prazo é considerado pelo advogado o tempo suficiente para a criação da vara. No entanto, o tribunal de justiça não vai interferir nas decisões de reintegração de atomadas. Aqui vai ser produzido um documento e o advogado vai levar isto a cada magistrado. E o magistrado terá independência, autonomia, de decidir, vamos dizer assim, com o seu saber, e eu diria mais, com o saber da sabedoria que cada magistrado possui. Integrante da cooperativa Morada dos Ventos, no bairro Ípica, Luciano participou da reunião e agora torce para que as ocupações ganhem mais tempo para se organizar. Acredito que nós criamos um fato novo no jurídico, no judiciário. A expectativa é 100% que vai dar certo. Acredito que agora todos os poderes unidos, em prol de um fim comum, vai dar certo. Um levantamento divulgado pelo IBGE revela que a capital gaúcha foi a que menos cresceu no país em 2014. Conforme o Instituto, Porto Alegre atingiu uma população de 1 milhão 472 mil habitantes, uma expansão de 0,3% em relação ao ano passado. Com isso, a cidade está apenas na décima posição entre as cidades mais populosas do Brasil. Já o Rio Grande do Sul é o quinto estado com maior população, totalizando 11 milhões e 200 mil habitantes. A partir de hoje, toda a última quinta-feira do mês, será o dia D para a inclusão de pessoas com deficiência no Cine da capital. E quem quiser se candidatar a uma vaga, não precisa temer a perda do benefício do INSS. Hoje, mais de 15 empresas realizarão entrevistas no próprio Cine para preencher 42 vagas com salário médio de mil reais. O dia D, específico para receber as pessoas com deficiência, aproxima esse trabalhador do mercado de trabalho. As empresas com mais de 100 funcionários, por lei, têm obrigação de destinar de 2% a 5% das vagas para as pessoas com deficiência. Mas é difícil encontrar interessados, principalmente pela falta de informação. As pessoas com deficiência têm medo de perder o benefício assistencial de um salário mínimo do INSS, caso o emprego não dê certo. Na verdade, nós temos que esclarecer que ela não pede. Apenas o benefício é suspenso, por quê? Porque ela vai estar recebendo já um outro valor. No momento que a carteira é assinada, automaticamente o benefício é suspenso por tempo determinado. Então, muitas vezes, eles têm medo que eles vão entrar no mercado de trabalho, não vão se adaptar, não vai dar certo e vão voltar e vão ficar sem o benefício. Errado. No momento que a carteira for dada baixa, automaticamente é retornado o benefício. O Cine e as próprias empresas encaminham os profissionais com deficiência para cursos de qualificação, ajudando na permanência no emprego. Vanessa preencheu a ficha, quer agarrar a oportunidade e retornar ao trabalho. Não somente aqui em Porto Alegre, mas em outros municípios de onde eu venho. Isso tem sido muito importante e que dê continuidade ao dia D, porque todo dia é de mudança, de dignidade, de busca, de emprego. E isso é o trabalho que estão fazendo aqui dentro, que está sendo muito bem feito. Com o investimento de R$ 1,8 milhão, obra na rodovia do Parque deve desafogar o trânsito na BR-116 durante a Expo Inter. A inauguração foi esta tarde. O acesso pela 448 foi liberado hoje ao tráfego de veículos. Ele foi conectado ao estacionamento de visitantes e expositores da feira. A obra vai desafogar o trânsito na BR-116 durante a Expo Inter. Há estimativas que a rodovia do Parque pode desviar, pode absorver cerca de 70% do movimento da BR-116, considerando os três acessos, aqui e lá adiante pela Luiz Paster e pela 116. Mas então, sem dúvida, é uma alternativa muito boa que vai melhorar muito o fluxo e a mobilidade aqui para o nosso Parque Assis Brasil. É uma das grandes novidades dessa feira de 2014. O valor do investimento foi de R$ 1,8 milhão, uma parceria pública e privada. As parcerias em torno do Parque de Exposição de Esteio devem se ampliar, devem estar cada vez mais consolidadas para que nós tenhamos, como já disse, durante todo o ano, o parque com vida e com eventos. Assista no próximo bloco. Nos 35 anos da lei da anistia, saiba quais os reflexos do texto na atual democracia brasileira. Assista no próximo bloco.